Diga para ele assim, a tua vitória está depois da luta, diga, está depois da luta, depois do vale, ou está depois da morar O Ramaná, Canto, Ramaná, Basurianda, Ramaná, Deus, 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 te adoramos, oh, aleluia Eu nunca vi um crente esmurecer, Deus estando ao seu lado, aleluia Não conheço Deus como meu Deus, nem o justo derrotado, nunca vi o justo derrotado Eu nunca vi um mal prevalecer, quando meu Deus se levanta, oh, aleluia Quando a vitória está chegando, a tristeza vai embora, e de alegria o crente canta Você vai cantar o hino da vitória, Senhor A vitória está depois da muralha, acredite, você vai conseguir Se o poder de Deus está com você, ela vai ter que cair Com você estão milhares de anjos, essa guerra você não vai perder A muralha hoje vai, quem acredita que a muralha vai cair, fica de pé aí que eu quero ver Fica de pé você que acredita que a muralha vai cair Eu nunca vi um homem não tremer Quando a voz de Deus ecoar Nenhuma condenação terá Alguém que ele perdoa Quando Deus perdoa é pra valer, ó Escute aqui que eu nunca vi, ó Eu nunca vi demônio suportar Quando a glória de Deus desce Crente canta, clama, o mal suplante Deus do trono se levanta E o inferno estremece A vitória está depois da muralha, acredite, você vai conseguir Se o poder de Deus está com você, ela vai ter que cair Com você estão milhares de anjos, essa guerra você não vai perder A muralha hoje vai desabar Hoje você Levanta a tua mão porque é o dia da tua vitória Eeeeeee Xaragantaramanabasurianda Deixa Deus envolver a tua vida nesta tarde Com vitória O Ramanão é Tem glória aqui, tem glória aqui, tem glória A glória não foi embora aí A glória ainda está A vitória está depois da muralha Acredite, você vai conseguir Se o poder de Deus está com você Ela vai ter que cair Com você estão milhares de anjos E levanta a tua mão para receber da parte de Deus E levanta a tua mão para receber da parte de Deus Nesta tarde Onde você vai Levanta a tua mão, abre a tua boca agora O Ramaná canta Ramaná barra E começa a sentir o que eu estou sentindo aí A vitória está depois da muralha Acredite, você vai conseguir Acredite, você vai conseguir Se o poder de Deus está com você Ela vai ter que cair Com você estão milhares de anjos Essa guerra você não vai perder A muralha Hoje você vai vencer Você não pode desistir Tome o seu assento adorando o nome do Senhor Amém 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 Amém